Está gravando. Essa aqui é a lente da verdade. Dei, oi, oi. Eu sou Sting Melo. E eu vim aqui pra agradecer o pessoal do meu canal, né? Que fez 15 mil inscritos. E eu não fiz ainda o vídeo porque tava muito frio. E essas duas semanas que passou, né? Tava muito frio, né? São Paulo aqui, a gente sabe como é que é, né? Então é o seguinte. Eu também tive que formatar uma outra máquina aqui, né? Estou reformando. O processador FX, né? Mais potente que esse daqui, né? Que eu tô usando. Eu tenho duas máquinas. Então quando quebra uma, a outra resolve, né? Quem tem dois, quem tem três tem um, né? Então é o seguinte. Eu tô mais aqui pra agradecer o pessoal que se inscreveu no meu canal, né? 15 mil inscritos. Obrigado! Obrigado! Então, com essa voz que seria a minha, né? E também, né? Agradecer por ter conseguido esse estúdio, né? Home estúdio, né? E as qualidades de áudio. Eu tô falando aqui com... Já tem um eco entrando, viu, mano? Porque eu coloquei um pluguinho aqui de eco, né? Delay, reverb. Tem um monte de pluguins aí no YouTube, né? Pessoal que posta. Obrigado! Que é de graça, né, mano? A gente compra uns pluguinhos aí também, mas... Sabe como é que é, né? Tem que pagar. E... O meu intuito mesmo desse vídeo é pra agradecer o pessoal, né? Que se inscreveu no meu canal. 15 mil! 15 mil inscritos! E... Obrigado! É só isso, né? É, não tem muito o que dizer, né? Pessoal que se inscreve no canal aí não é todo mundo que se inscreve no canal dos outros, né, mano? E ainda mais com a qualidade de áudio que não tem nada a ver, meu amigo. Áudio de celular, eu odeio! Eu vou falar na real, né, mano? Eu nem assisto esses vídeos aí que tem áudio com celular, cara. É horrível! Deus me livre! Bem... Mas obrigado por se inscrever no meu canal, né? Eu estou falando aqui com esse microfone é o Comica. São poucos vídeos dele aqui no canal, né? E é um bom microfone, viu, mano? Se você pode comprar um desse vai lá. Obrigado! Eu sou o Shigmero, né? E eu vou postar mais umas coisas novas aí. Bem... Eu vou explicar aqui também rapidinho, mano sobre isso aqui. A UR22 MK2, né? É uma interface de áudio, né? Eu tenho essa... interface de áudio há mais de cinco anos. Agora você, meu amigo, que tem uma dela explica aí, vai! Faz um vídeo aí separando o canal dela, por favor! Porque até agora eu não consegui fazer nessa. Palhaçada, velho! Se você tem uma igual a minha aí o cara falou o seguinte Ah, eu não consegui fazer ainda porque tem não sei o que não sei o que blá, blá, blá Mano Eu não consegui, velho! Se você tem uma dessa aqui e faz É... Esse vídeo aí, por favor, mano explicando Tem um cara aí que tem... que mostrou uma dela aí no canal, né? É... Separa canal, velho! Canal 1, canal 2 Só que quando você está gravando aqui ó, está entrando minha voz lá, né? Se eu monto uma outra pista e vou fazer um vídeo gravando ela entra vaza Então explica aí, por favor se você tem uma... se você tem uma dessa aqui, né? Obrigado! Era só isso, né? Mas eu vou fazer o vídeo dela aqui ainda explicando mostrando aqui, né? Como é que faz, né? Se eu conseguir beleza Parabéns Obrigado! Fui!